Música Caé fi, sai de boa aí no bagulho? Pô brother, eu não sabia que ia ter que explicar tudo que eu falo Mais de uma pessoa veio dizer que a comparação entre ciência e ateísmo é absurda Umas duas ou três pessoas vieram dizer que a ciência vai vencer porque ela funciona Não pode ser comparada ao ateísmo Cara, ciência vai vencer porque ela funciona Ciência vai vencer o que? Hum? Stephen Hawking foi perguntado sobre religião E aí, Chifinho, o que você acha sobre religião e ciência? Ciência vai vencer porque ela funciona Dadá! Entendeu? Tá vendo o porquê da comparação? E porra, isso não é falácia da autoridade não, caralho Eu só concordo com o cara e usei a frase do cara E aí dei o crédito Isso se chama direitos autorais Por que se eu não dou a porra do crédito, vai vir alguém falando Fica querendo parecer inteligente, mas foi de Stephen Hawking que disse isso Então eu fico entre a cruz e a espada E se eu coloco o nome do cara, eu sou acusado de falácia da autoridade Se eu não ponho o nome do cara, eu sou acusado de querer parecer inteligente Então entre se fuder e se fuder, eu prefiro me fuder e ser honesto Foi por isso que eu disse que a frase é de Stephen Hawking Só isso Então aproveitando o tema, vamos falar de ciência moderna Física moderna é um campo do conhecimento que pra você entender Você tem que ter colocado todas as suas skills em sabedoria e inteligência Não pode ter colocado uma skill em destreza e força, senão fudeu Eu já tentei aprender alguma coisa de física quântica, mas eu joguei a toalha Eu acho impossível aquela porra Só que eu sei de uma coisinha E por que eu tô falando disso? Você vai entender Eu quero falar de agnosticismo Tem uma teoria que diz que as partículas são formadas de coisas infimamente menorezinhas Que são as cordas Essa é a teoria das cordas Essas cordas vibram de uma maneira X que gera uma partícula X Se ela se mexer de uma maneira Y, ela vai gerar uma partícula Y Essa teoria é muito bonita, é muito bela, é muito lindinha Mas essas cordas hipotéticas são tão pequenas, tão pequenas, tão pequenas Que pelo menos hoje, não existe método de testar essas cordas Pra saber se elas são verdadeiras E o interessante, alguns cálculos que projetam como seriam essas cordas Chegaram a resultados matemáticos que batem com a realidade O grande interessante é que existem várias hipóteses diferentes Tá vendo por que eu tô começando a comparar isso com a religião? Tem uma hipótese que diz que a cordinha é fechada Tem outra que diz que a cordinha é aberta E todas elas podem ser verdade Quando que vamos saber qual delas é verdade? Ou se uma delas é verdade? Pode simplesmente todas estarem erradas A gente só vai saber quando for possível testar essas cordinhas minúsculas Até lá, não tem como saber se uma delas é verdade A religião é a mesma coisa Existem várias hipóteses de deuses Tem como saber se uma delas é mentira? Não tem, porque a gente não pode testar Cientificamente, empiricamente, de maneira sistemática Que possa ser reproduzida em todo o globo Dentro dessas várias hipóteses, cada uma delas pode ser verdadeira Ou simplesmente nenhuma Então existe uma palavra, agnosticismo Que vem do termo agnose A é um prefixo de negação E gnose significa conhecimento Existem várias definições de agnóstico Eu vou dar uma definição etimológica Há negação, gnose conhecimento, ausência de conhecimento Agnóstico é aquele que não sabe Nós somos agnósticos à teoria das cordas Não sabemos qual delas é verdadeira E não sabemos nem se uma delas é verdadeira E do mesmo jeito, você, sendo cristão, sendo ateu, sendo budista Sendo deísta, sendo bussetista Não importa Você não sabe se algum deus existe Ou se vários deuses existem Ou se não existe deus nenhum Do ponto de vista científico Então podemos dizer que todo ser humano é agnóstico Quanto à existência de deuses Isso não anula o que você acha que é verdade Mas do ponto de vista científico Não podemos ter certeza Porque não podemos provar que existe Nem podemos provar que não existe E aí eu volto para a teoria das cordas Se nenhuma delas pode ser provada verdadeira Nem provada falsa Qual é a minha posição acerca do assunto? Bom, eu prefiro dizer que eu não acredito Em nenhuma dessas hipóteses Até que alguma seja provada verdadeira Enquanto isso Eu prefiro não acreditar em nenhuma Do que simplesmente sortear uma delas Que tem as mesmas chances de ser verdadeira Assim como tem chance igual Existe uma outra hipótese Que não passe pela teoria das cordas Pulando para o lado dos deuses Existem vários deuses Nenhum deles foi provado que é verdadeiro Eu podia simplesmente escolher um E dizer eu quero esse Mas eu prefiro uma posição cética E é por isso que ciência pode ser comparada Sim a ateísmo Porque do mesmo jeito que Ninguém diz cientificamente Que a teoria das cordas é verdade Eu digo que não é verdade A existência de Deus Pode existir? Pode! Mas enquanto não for provado Eu não creio em nenhum desses deuses Feitos dentro de culturas antigas E é por isso que eu sou ateu Porque eu tenho certeza que não existe nenhum deus? Não! Todo mundo adora falar do tal do Dawkins, não é? Eu sinceramente não consigo entender por quê Mas mesmo o próprio Dawkins Fala que quem acredita 100% com certeza Que não existe nenhum deus Tem alguma coisa de errada aí Então o ateísmo é uma filosofia por eliminação Assim como funciona a ciência Por isso que é plenamente comparável Ciência e ateísmo Porque a ciência é cética Ela só acredita no que tem prova E o ateísmo é cético Você só acredita quando tem prova Se o mundo até hoje não apresenta pra você Provas suficientes pra você acreditar em algum deus Você permanece cético Só isso Cara, eu não consigo explicar melhor do que isso Mas eu conheço um ateu cartunista Que fez o fundo do meu vlog Que ele pode desenhar pra você se você quiser Tá bom? Paz pra todos Paz pra todos Paz pra todos Paz pra todos